Tito, dá pra imaginar, Tito, bom dia, seja bem-vindo, dá pra imaginar que a gente ia viver um momento como esse no Brasil, né? Imaginando também o seguinte, Tito, eu já trouxe essa análise aqui logo no início do programa, o Brasil não sabe o que é embargo, o Brasil não sabe o que é sanção, o Brasil não sabe o que é dificuldade a partir de um problema diplomático, nós nunca vivemos isso na história. Tito, imagine o seguinte, embargo, sanção, o Brasil não compra mais diesel importado, vai ter desabastecimento, como é que vai chegar comida na prateleira do supermercado, né, pra abastecer, pra alimentar a população? Olha, não pode mais isso, não pode aquilo, medicamento A, medicamento B, a gente pode viver um problemaço diante do que Lula está fazendo, é porque como nós não conhecemos ainda as consequências, tem gente que não se deu conta do problema que o Lula está gerando pra gente. Tito, bom dia. Bom dia, Pitoli, bom dia, Emílio, bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Áurea Verde, bom dia àqueles que nos assistem pelas redes sociais. Eu vou pedir licença, Pitoli, Emílio, e vou colocar aqui o meu Kipá, que é um presente que eu ganhei da comunidade judaica aqui de Curitiba e do Paraná. Pra quem não sabe o que é isso, nada mais é do que um chapéu, uma boina que representa o judaísmo e representa o temor a Deus. Quando nós falamos em temor a Deus, é o temor que nós temos que seguir os princípios, que nós temos que seguir as regras. E nós, de direita, trabalhamos muito bem com isso, porque regras, princípios fazem parte da nossa vida. Mas, pelo jeito, Pitoli, não é o que acontece com a nossa esquerda, e, infelizmente, o que aconteceu? Eu estou abismado. E eu, sinceramente, Emílio, estou com vergonha, porque, queira ou não queira, é o nosso presidente da República que representa o nosso país, que está se manifestando em nome do nosso país. Não sou eu, como deputado estadual, que eu vou dizer qual é a política do Brasil. Infelizmente, é uma pessoa totalmente despreparada e que esteve numa reunião importante, que é da União Africana na Etiópia, E o que disse ele é, Pitoli e Emílio, que o que está acontecendo agora em Gaza é similar ao que aconteceu no holocausto da Alemanha. Às vezes, eu pergunto a mim mesmo, Emílio, e Pitoli, se ele está mentindo, o presidente Lula mente, ou ele é ignorante. Eu não consigo imaginar que o presidente da República seja ignorante, até porque ele tem muitos assistores ao lado. Então, ele é mentiroso mesmo, ele falta com a verdade, ele tem o dolo, ele tem a intenção de enganar. Então, quando ele traz o holocausto, ele tem que lembrar, e ele sabe disso, que o holocausto é o maior genocídio de toda a história da humanidade, quando mais ou menos 6 milhões de judeus, e vamos lembrar que eram civis, não eram militares, foram perseguidos sistematicamente, mais ou menos de 1933 a 1945, e perderam a vida. Foram crianças, foram mulheres. E se estamos falando em genocídio, e se estamos falando em holocausto, quem viveu o holocausto foi em Israel, agora, no dia 7 de outubro. Por que, Emílio, por que Pitoli? Porque o ataque não foi contra alvos militares. Isso é algo que tem que ser muito bem analisado, quando se trata da questão de uma guerra. Em geral, uma guerra, mesmo, toda guerra é negativa, toda guerra é pejorativa, toda guerra é ruim. Mas, em regra, em guerras, existe ataque de militares contra militares. Se nós pegarmos a própria Alemanha nazista, que cometeu o genocídio, cometeu o holocausto, quando invade a Polônia, ela ataca alvos militares. Morrem crianças, sim, morrem jovens, morrem famílias, casas são destruídas. Quando invade a França, também. Agora, quando matou judeus, matou judeus totalmente inocentes. Então, quando existe o ataque, e isso é muito profundo e verdadeiro, quando existe o ataque do Ramaz a Israel, ali, sim, é um genocídio. Por quê? Porque, mais ou menos, mil e quinhentas pessoas são mortas. E quem são essas pessoas? São militares? Não. São jovens, são crianças, atacam kibbutz, atacam festas rave, atacam pessoas totalmente inocentes e desarmadas. Então, se ocorreu genocídio, se ocorreu um ataque terrorista de verdade, foi do Ramaz contra Israel. Então, há uma total inversão de valores. E o que nós vemos hoje é uma mentira. É uma falta de responsabilidade do nosso presidente da República em trazer inverdades e enganar a população. Como se o Brasil fosse uma ilha. Aliás, como se o Brasil fosse Cuba, que está isolada no mundo, que está isolada economicamente, e que quer esse isolamento. Às vezes, eu penso, Emílio e Pitoli, que a busca do Partido dos Trabalhadores da esquerda é do quanto pior, melhor. Até pelo exemplo que nós temos do Maranhão, do seu Flávio Dino, que dois terços da população vivem de Bolsa Família. E que ele, agora, é ministro do STF e se elegeu duas vezes. Ou seja, levou toda a população para o assistencialismo, a população acabou votando nele porque precisava dele. Então, é a mesma regra aqui no Brasil. Quanto pior, melhor. Mas, no meu compreender, Pitoli, como jurista que sou, sou mestre em Direito, tenho duas especializações, professor de Direito Penal, cometeu ele crime de responsabilidade previsto no Código, não no Código Penal, mas na Lei 1079 de 1950. Isso aqui, ó. Lei 1079 de 1950. E o que diz a Lei 1079 de 1950 sobre os chamados crimes de responsabilidade que podem levar ao impeachment do mandatário máximo do país, que é o Presidente da República? Está aqui no artigo 9, artigo 9 dos crimes contra a probidade na administração. E até vou fazer a leitura aqui, ó. Proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Então, cometeu, sim, o nosso Presidente da República é um crime de responsabilidade. E tem que ter as consequências advindas dessa ação. Nós vamos oficiar agora o Senado Federal, através do meu gabinete, estamos preparando o ofício, para que faça mais um pedido de impeachment. Sei que muitos pedidos de impeachment estão parados, infelizmente, mas vamos fazer mais esse pedido ao Senado Federal, aos nossos senadores da República aqui no Paraná, para que se posicionem, para que saiam de cima do muro, para que respeitem a população, e mais, que respeitem a lei, porque todos nós devemos reverência à lei. E a lei está acima de todos nós. É a lei que garante a estabilidade e a paz social. Então, infelizmente, hoje vivemos essa triste realidade no país. E mais do que nunca, Pitoli, eu me sinto totalmente envergonhado. Comparar o Holocausto com uma ação legítima de Israel, que está defendendo a sua população, e eu não estou aqui apoiando a morte, muito pelo contrário. Não estou apoiando a destruição, muito pelo contrário. Toda guerra, Pitoli e Emílio, toda guerra, sem exceção, mesmo aquela da legítima defesa, é ruim. Mas, infelizmente, é o que nós temos hoje. Nós temos um grupo terrorista, que está na faixa de Gaza, que tem que ser extirpado, tem que ser preso, e que, se reagir, tem que perder a vida, como qualquer criminoso, seja do PCC, do Comando Vermelho. Só que, no Brasil, há uma total inversão de valores. Aliás, o Ramaz, agora, fez uma nota favorável ao presidente Lula. Só, eu estou esperando, sabe qual nota eu estou esperando? Estou esperando uma nota do Comando Vermelho, também. O Comando Vermelho, que domina praticamente todos os bairros do Rio de Janeiro, também recebeu o ministro da Justiça, na favela Maré, sem segurança, ele recebeu o Ministério da Justiça, a mulher do tio Patinhas, no Ministério da Justiça, para ter uma audiência. Ou seja, agora, dois fugitivos de Mossoró, que são do Comando Vermelho, e brincadeiras à parte, então, estou esperando uma declaração favorável do Comando Vermelho ao governo federal, ao presidente Lula. Porque receber do Ramaz, que é um grupo terrorista, o parabéns, uma menção praticamente honrosa, é uma vergonha para o nosso país. E o problema de tudo isso, Pitoli, que ele nos representa, bem ou mal, tendo ou não votado nele, é o nosso presidente da República. É uma vergonha para o nosso país. Mas vamos oficiar. Vamos oficiar o Senado Federal, porque está aqui, na lei. Em 1079 e 1050, mais uma vez, o nosso presidente fugiu da legalidade e descumpriu a legislação pátria. Agora, eu quero ver o Supremo Tribunal Federal, que é tão rigoroso em relação a certas situações, a 8 de janeiro, que todo mundo é terrorista, ninguém pode abrir a boca, que tem uma consequência penal, adivinha daquele inquérito famigerado das mídias digitais, que não termina nunca, que termina lá no Supremo Tribunal. Eu quero ver um posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que, aliás, abre a boca para tudo e para todos, de forma diversa do que deveria ser um juiz. Já imaginou, Emílio, um juiz dando declaração sobre tudo que acontecesse na cidade? Aqui em Curitiba, nós temos o nosso prefeito, qualquer questão vinculada à prefeitura, estaria um juiz de direito dando entrevista, falando, dizendo. Então, já que sempre falo, já que sempre se manifestam o seu Gilmar Mendes e outros ministros, espero uma manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca dessa barbaridade, porque as consequências, Vitória e Emílio, chegarão mais cedo ou mais tarde. Toda a ação tem uma reação, ainda mais em termos de política global, em termos de diplomacia. Por isso nós temos os nossos diplomatas, por isso existe um cuidado extremo na relação entre países, por isso existe um filtro. Muitas vezes as pessoas dizem que os diplomatas são por demais a menos, mas essa é a função deles, é olhar, analisar e apaziguar. Essa é a ideia, sempre de uma diplomacia. Não é o confronto, não é a briga, não é o apoio a um grupo terrorista. Agora, o presidente Lula rasgou a Lei 1079-50, rasgou a diplomacia brasileira e ele vai pagar, e vai pagar caro. E quem paga isso, infelizmente, é a população brasileira. É o nosso empresário, é a pessoa que depende de um emprego, é aquele que depende de relações comerciais, porque tudo hoje está vinculado a essa globalização. E Israel tem um papel importante, não simplesmente pela questão geográfica, porque Israel hoje está inserida em toda a comunidade mundial. Os judeus têm grandes empresas, grandes comércios, e fazem do Brasil um país que tem uma relação mundial. Agora, a partir do momento que você toma um posicionamento favorável a um grupo terrorista contra Israel, você está indo de encontro, está indo de choque a todos os interesses econômicos brasileiros. Fora a questão da verdade, fora a questão do absurdo, fora a questão ideológica de comparar a ação de Israel com o holocausto alemão, ser uma aberração. Mais uma, né? Mais uma aberração do governo Lula. Valeu. Tito Baritielo, delegado Tito, deputado estadual da União do Paraná, semanalmente aqui conosco. Tito, obrigado mais uma vez. Até a próxima, Tito. Muito obrigado, Pitoli. Muito obrigado, Emílio. E saudações ao grupo judeu. Shalom. Desejamos paz. E esperamos que o presidente Lula permaneça de boca fechada. Porque, como eu sempre digo, de boca fechada, o Lula é um sábio. E aí olos